Essa é uma pesquisa que eu fiz majoritariamente em arquivos, especialmente no acervo da SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e da Biblioteca Geni Cláudio Segal. Para quem não sabe, essa biblioteca fica no Museu Lazar Segal, em São Paulo, é uma biblioteca que tem um ótimo acervo, tanto de teatro como de cinema. E é interessante a gente pensar que, ao contrário da pesquisa sobre literatura, na qual o arquivo pode mostrar o bem cultural principal, que é o livro, o texto de si, quando a gente faz pesquisa sobre teatro em acervos, a gente está trabalhando sempre com pistas indiretas sobre o bem cultural, que é o objeto do nosso interesse. Um espetáculo é sempre efêmero e material, e mesmo uma gravação em vídeo, por exemplo, não corresponde ao que é o evento de uma peça de teatro. Foi pensando também nessa particularidade de teatro, que eu me debrucei sobre os paratextos editoriais e sobre os paratextos teatrais, para tentar entender, por um lado, os motivos que levaram à tradução e à montagem desses autores, da Franca Rame e do Dario Fórum Brasil, e, por outro, o olhar que guiou as escolhas feitas por diversos agentes dessa mediação cultural, que são os tradutores, os dramaturgos, os diretores, os atores, etc. São muitas das peças do Dario e da Franca montadas no Brasil, são mais de 30 peças, com pelo menos 3 a 4 montagens por ano, desde 1981, antes disso havia acontecido apenas uma montagem, então não vou, obviamente, falar de todas, mas vou centrar aqui a minha fala nos paratextos dos dois livros das peças de fórum publicados no Brasil, pode passar, por favor. A gente, infelizmente, tem só dois livros com peças do Dario publicado no Brasil, a gente tem outros livros, chamando ao mínimo do ator, por exemplo, que é um livro sobre a atuação, não é uma peça de teatro, a gente tem alguns romances, o Dario Fórum de Alusí, que é de Portugal, de Brasil, mas de peças de teatro, a gente tem só Morte Acidental de um Anarquista, e outras histórias subversivas, que tem Morte Acidental de um Anarquista, O Primeiro Milagre do Menino Jesus e História da Tigresa, que foi publicado em 86, tem escrito 85, que está errado, em 86 pelo Brasiliense, com a tradução da Maria Vitória e Amoroso, e em 2016, Mistero Bufo, com a tradução da Nelly Veneziana. E isso, por si só, já diz muito sobre o sucesso do Dario Fórum no Brasil, que não chega na publicação, não chega no mercado editorial. Ele tem muito sucesso no campo teatral, na década de 1980, ele é um dos três dramaturgos mais montados na cidade de São Paulo, junto com Beckett e com Prestes, mas no mercado editorial ele é um semi-desconhecido. Existe, além desses textos, existe mais um monólogo que está publicado em uma antologia, e algumas traduções em textos acadêmicos. Então, tem uma dissertação que é uma tradução que chama A Mãe Desbordada, que é uma tradução de Lama, na filha de Piquetona, e a minha dissertação na qual eu traduzi isso da Cava de Pequeza. Acabou. É isso que a gente tem de publicação. Se a gente quer ver os textos teatrais, a gente precisa ir para os acentos. Pode passar, por favor. E aqui eu vou comentar as peças que tiveram maior sucesso na década de 1980, maior sucesso tanto de público como de crítica. Todas essas três peças tiveram bastante sucesso de público e de crítica, que são Mostra Cidental de Anarquista, com tradução presumida de Helder Kost, eu já falo a respeito, Direção de Antônio Antônio Janda, que foi encenada em São Paulo em 1982, Pegue e Não Pague, com tradução de Regina Viana e Maria Antônio Tachelli, com direção de Antônio Tachelli, que escreveu em São Paulo em 1981, e Brincando em Cima daquilo, com tradução de Roberto Vinhatti e Michele Piccoli, e Direção do Vinhatti, que estreou no Rio de Janeiro em 1984. Então, eu vou comentar só esses para-textos. E eu faço um paralelo entre os para-textos teatrais, os para-textos que estão principalmente nos programas, e os prólogos do teatro da França-German e do Dario Foco. Os prólogos eram fundamentais no teatro desses dramaturgos, porque é nos prólogos que os atores instalam uma relação com o público, despertam o interesse do espectador e estabelecem uma relação de cooperação com ele. Em um teatro que se pretende didático, como o teatro deles, a importância desse momento não deve ser subestimada. Muitas vezes, os prólogos de Dario de Franca contêm aulas de história, análises sociológicas, manifestos políticos e poéticos valiosos. Muitas vezes, como é o caso de alguns episódios do próprio Mistero Bufo, ou de Ilha Arcadana, Descoberta da Unia América, o prólogo é também um único momento representado em italiano, portanto, fundamental para entender a gente que vai seguir, de um espetáculo que é inteiro em dialeto, ou em gromelô, ou em uma postura de dialetos, e em outras vezes, como é o caso de L'Ostupro, ou de Mortante Dentale do Nanárquico, é no prólogo que a relação da peça com a realidade sociopolítica do momento e do local de apresentação é explicitada. E aí o que acontece quando essas peças são traduzidas para o português brasileiro, é que elas são peças longas, então elas são sempre resumidas. Isso não é uma exclusividade do Brasil, na verdade isso acontece no mundo inteiro, a média de duração de uma peça do L'Ostupro nessa época é de três horas, e isso já era muito para o público brasileiro nos anos 80, essa é uma coisa que vai aparecer, inclusive, nas críticas, quando as peças são mantidas na sua duração original. Então, as peças são cortadas, isso não é em si um problema de tradução, um defeito, é uma adaptação que precisa ser feita ao sistema cultural local. O que acontece é que muitas vezes o prólogo é cortado para encurtar essas peças. Possivelmente também porque os prólogos fazem essa fonte entre o espetáculo e o contexto no qual ele é apresentado, referindo-se, portanto, a uma realidade italiana. E pelo menos em um dos casos que a gente analisou, que é o caso da montagem de Pegue e Não Pague, nós sabemos que a edição que as tradutoras tiveram acesso não continha o prólogo. Então, aqui a gente não vai condenar em si a ausência do prólogo nas traduções, mas a gente vai entender como que outros paratextos acabam, de certa forma, substituindo esse prólogo, principalmente nos programas. Porque, então, os espetáculos brasileiros, eles acabam incluindo textos ou discursos que fazem esse papel de mediação cultural sobre a obra. Especialmente nos programas teatrais e aqui nos livros, nas introduções também a essas peças publicadas. A primeira peça do Dario que foi traduzida no Brasil, e eu gosto sempre de falar dessa peça, é Quem Rouba um Pé Tem Sorte no Amor. Gosto de falar porque ela foi uma das primeiras traduções no mundo. Se não me engano, a terceira ou quarta, a gente não consegue ter informações direito. Mas, em 1963, foi dirigida, protagonizada e traduzida pela Nidia Lícia. Falei disso recentemente em um outro evento aqui. É uma das primeiras traduções no mundo. E é significativo que elas tenham sido feitas logo antes da ditadura civil-militar que tomaram em poder, em 1964. Isso porque a ditadura faz com que a apresentação seguinte de uma peça do Dario Fó no Brasil vai ser somente em 1980. Então, a gente tem aí 17 anos sem uma representação de peça do Dario Fó no Brasil. Em 1980, ainda sobre a ditadura, é claro, mas já em um processo de redemocratização. Que é um elemento fundamental para a gente pensar aqui. Em 1980, a gente tem uma montagem de um grupo português, o Grupo Abarraca, dirigido justamente por Helder Costa, que faz uma adaptação de morte acidental de um anarquista chamado Preto no Branco, em São Paulo. Em 1980, ainda, esse próprio Helder Costa dirige o Grupo Teatro dos Quatro numa montagem carioca do mesmo texto. A tradução usada em ambas as montagens foi feita por Costa, sendo que na segunda houve uma revisão e adaptação de Paulo Mamede. Aqui eu coloco o... pode... vou deixar... Aqui eu coloco o Helder Costa como ponto de interrogação, porque no acervo da Esbate estão presentes as duas traduções, essa segunda da representação no Rio com o nome do tradutor, a tradução está acreditada exclusivamente ao Paulo Mamede, mas quando a gente compara as duas, elas são praticamente iguais. Então, se a primeira, de fato, é de Helder Costa, a segunda é de Helder Costa também, com uma adaptação, um retoque, uma revisão do Paulo Mamede. Mas isso, nesse momento, não nos interessa tanto. E nós acreditamos que essa tradução tenha sido usada também na montagem, que é a montagem mais famosa da peça, e pode passar, por favor, que é a montagem de 1982, dirigida por Antônia Bujanda, e com a atuação do Antônio Fagundes, que estreou no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Acredito que tenha sido a mesma tradução, porque em alguns trechos que eu consegui encontrar o texto corresponde, e não existe crédito ao tradutor em nenhum dos programas da peça, em nenhuma das críticas que eu encontrei, em nenhum outro lugar. Considerando que o esbate fazia esse papel de mediação cultural, gestão de direitos autorais, etc., é improvável que houvesse uma terceira tradução. Enfim, existem algumas questões curiosas sobre essa montagem. Antes da estreia, por exemplo, o Antônio Fagundes contou que ele ganhava dinheiro na televisão e perdia dinheiro no teatro, porque ele usava o salário da Globo para financiar as suas peças. E aí, um ano depois da estreia, o tamanho foi o sucesso que o Antônio Fagundes escreveu uma carta na Air Force com o seguinte dizer, vocês podem passar, por favor? Sei que está difícil de ler, mas eu gosto muito de trabalhar com essa materialidade, então eu vou citar o que for do nosso interesse, acho bom apresentar para vocês que esses são os documentos aos quais a gente tem acesso nos passeios e nos arquivos. e o Abu Janra, dentre outras coisas nessa carta, ele diz o seguinte, e aqui eu sei, nós temos o Teatro Brasileiro de Comédia, um bom teatro. Temos não, alugamos, o prédio não é nosso. E depois de três anos de fracasso, íamos entregar o teatro. E fizemos a sua peça, a morte acidental de anarquista. E não entregamos o teatro, pois foi o maior sucesso de São Paulo. Esta carta e esse material é para dizer que estamos contentes e agradecidos por você ter salvo no nosso teatro. Pode passar? Pode passar. Depois ele vai, ele diz ainda que espera que a esbate tenha repassado os valores dos direitos autorais, que foram religiosamente pagos, e pede que darem confio e o recebimento, pois a que eu sigo é bastante. Ou seja, uma peça que ganhou dinheiro, né? Era possível viver de teatro nessa época. E os números dessa peça, eles são de fato impressionantes. Ela ficou 18 meses encartada em São Paulo, fez uma turnê de 8 meses pelo Brasil, e foi vista por cerca de 700 mil espectadores. O sucesso de público é também sucesso de crítica, a montagem recebe elogios entusiasmados de diversos críticos teatrais brasileiros, inclusive de Sábado Magatti. Pelo que se lê nessas críticas, a montagem brasileira parecia não contar com o prólogo, mas havia diversos momentos construídos de forma improvisada ao longo das apresentações que tratavam diretamente da realidade política brasileira, num procedimento criativo, muito parecido com aquele de Fó. Embora ausente na representação, é interessante a escolha de publicar a tradução do prólogo italiano no programa da pressa, assim como outros textos que ajudam a delinear o quadro sociopolítico que ele diz para ir no espetáculo italiano e a delinear a sua recepção. Pode passar? Aqui a gente tem o programa da peça, não sei se vocês já viram um programa de peça teatral longo dos anos 80, mas era uma coisa que tinha ali umas 20 páginas, como ilustrações, textos críticos, etc. E o que a gente vê é que muitas vezes o que falta de apresentação na peça porque o prólogo foi cortado ou porque outros momentos foram cortados, nos anos 80 vai estar materializado em textos críticos ou no próprio prólogo traduzido dentro do programa. A gente tem um deslocamento então. Essa informação já não é mais uma informação que ajuda a construir uma relação na peça, mas é uma informação que está ali caso o espectador queira consultar. Um dos casos mais interessantes é o caso de Não se Paga, Não se Paga. A empreitada de traduzir e montar esse texto no Brasil, pode passar, por favor, partiu de Regina Viana, que conta ter conhecido o Lerifó em 1980, justamente na apresentação do Preto no Branco, do grupo português Abarrá. A atriz de ter ficado fascinada e ter lido outros textos de Fó até chegar a não se Paga, que decidiu produzir. Ela traduziu a peça junto com a Maria Antonieta Tchelli e convidou Jean-Francesco Guagnieri para dirigir e fazer o papel de Giovanni, que é o papel principal. Ela mesma fazia parte do elenco, interpretando Antônia, Erson Caio, que fazia Luíde, Beth Bentes, Marguerita e Renato Borne e todos os outros personagens. Embora o texto traduzido, que está registrado no acervo de lesbate, ponte o título, não se paga, não se paga, a montagem estreou com o título que está ali no programa de pegue e não pague. Então, vou me referir a ela com esse título a partir de agora. Essa peça estreou em 16 de outubro de 1981, em São Paulo, e ela foi marcada desde a escolha do texto até a recepção, passando pelos processos de tradução e montagem, por uma vontade de dialogar com o movimento político que o Brasil vivia. O fim da ditadura militar ainda não havia chegado, mas o processo de redemocratização estava em curso. O AI-5 foi revogado no fim de 78, a lei da amnistia promulgada em 79, o bipartidarismo extinto no fim de 79, e o país se preparava para, em 82, votar para os cargos legislativos e para o executivo estadual, nas primeiras eleições diretas desde a década de 1965. No programa da peça, a gente consegue ver esse otimismo com a redemocratização e com a ampliação das liberdades individuais e a expressão, assim como a preocupação com a reconstrução do país, que também aparece no discurso de todos os profissionais do espetáculo. A gente vai comentar muito brevemente alguma dessas falas para tentar entender como o espírito que moveu essa vontade. Pode passar, por favor? Aqui é o Edson Capri, que ressalta a relação entre a democracia e a possibilidade de fazer esse tipo de teatro. Ele diz, e aqui eu sinto, Se levarmos em consideração a posição ideológica de tudo o que se tem montado em teatro, de tudo o que se tem visto em televisão e nos meios de comunicação e lazer em geral, esse radicalismo é um sopro de esperança. Pegue e não pague é um ponto isolado e um ar dominado pelo capitalismo. Nessa democracia que dizem estar nascendo, deve haver lugar para o outro lado da moeda. Wagner de Paula, que foi o co-diretor, disse, e aqui eu também cito, O povo italiano conquistou uma democracia que possui muito o trabalho de Dario Fó, que a gente sabe com quais dificuldades, e consequentemente um texto como Pegue e Não Pague. A nossa montagem acontece no momento de lutas e conquistas democráticas da sociedade civil brasileira. E foi sobre esse momento que conversamos com o nome sobre o Brasil 80 e a nossa formação teatral, falamos da alegria de poder encenar Dario Fó e também a necessidade de arregaçar mangas e festangas para o exercício de construir o melhor. Reconstruir um teatro brasileiro dentro de nossa perspectiva democrática e artística. Essas são várias afinidades que a gente pode perceber entre os desejos dos artistas e preocupações do próprio Dario e da Franca Aranha. Renato Borgue, por exemplo, valoriza, assim como os dramaturgos italianos, a fusão do artista e do ser político, criticando a separação entre estética e ideologia. E aqui eu cito o Borgue, pode passar? Um certo sistema de produção nos pede eficiência, elegância, bom gosto, uma pitada cintilante de inutilidade, muito medo do risco e pago ao doer. Qualquer deslize que seremos executados juntamente com nossos papagaios, promissores e tudo mais. Tentam nos transformar em tecnocratas da arte, executivos da interpretação, burocratas da cultura e assim por diante. É um momento muito especial. O teatro nos pede que recobremos a dimensão artista-homem, que passemos a viver intensamente o relacionamento social a partir de um redimensionamento pessoal. Embora tudo pareça dizer o contrário, é tempo de tomada, retomada, reformulação, questionamento, consciência e, sobretudo, entrega de tempos de mais precioso, nós mesmos, de corpo presente. A Regina Viana, que foi de quem partiu, então, a ideia de montar essa peça, exalta a alegria de poder voltar a fazer o teatro no qual ela e seus colegas acreditam, mas adverte que esse é só o início de um processo doloroso de reconquista da liberdade. E ela diz, mas não é simplesmente o representar a alegria porque, oba, estamos fazendo uma comédia. Não, é o desafio de fazer renascer em todos a alegria que agoniza em anos de silêncio e de mutilação de pequenas e grandes ciladas, a alegria de nos sentimos vilões, gozadores e risontos, como tão bem definida era o fogo. Porque fazer um espetáculo com alegria, liberdade, confiança, com apoio longo, geral e restrito dos companheiros de trabalho, parecia quase uma meta, inatingível, uma fantasia, coisa de conta de fada. E foi longo o tempo em que só mesmo o sonho parecia sobreviver. Hoje, aqui neste palco, nesta enfeitada, eu me dou conta de que o que sobreviveu não foi fantasia, foi força. Força de bicho de ao lado, faminto, dilacerado. Foi essa força que sobreviveu. Disfarçada, em um sonho constante, porque, de repente, até da própria força, passamos a lidar. Da nossa dificuldade em reconquistar a liberdade de representar com gestos largos, generosos, reconquistar aquele à vontade para poder brincar e encontrar em nós mesmos a alegria, atolados que estamos pelo caótico do nosso momento, pela violência que se manifesta não só no plano geral, mas no individual também. Porque somos tomados de um grande susto quando percebemos que estamos armados até os dentes, amordaçados dentro de uma couraça de gestos bem comportados e respostas invasivas. Retomar a alegria, a liberdade, a confiança, foi, portanto, doloroso. Foi muito doloroso. Creio até que é pretencioso colocar tudo isso no passado. É melhor dizer que é doloroso. Tem sim, doloroso. E o que temos pela frente é a melhor coisa dizer isso. Por fim, o Guarnieri vai dizer que ele desconfia e discorda de várias das coisas que eu deixei no dia da UFO e isso pode passar. Mas que ele é um batalhador da causa operária e que nenhuma divergência sobre tática política poderá empanar o brilho da peça como obra de arte e como posição assumida em um âmbito mais amplo. Ensenal é também, por si, um ato democrático. Esse é um respeito pouco profundo pela poética de Dário, mas também um diálogo no qual os mediadores culturais que trazem essa peça para o Brasil enxergam no Teatro do Lerofol um modelo para um teatro brasileiro da redemocratização. Um modelo para pensar, para começar a pensar a possibilidade de fazer teatro sem a censura ainda que existisse naquela época. Esse respeito profundo pela poética de Dário ele se faz presente também na tradução. Traz-se de uma tradução integral com cortes quase resistentes e muito pontuais em geral focados em uma outra palavra e a manutenção de quase todas as referências a eventos e personalidades ligados ao contexto político italiano como um diálogo dos anos 70 e ao pensamento dos que. Isso é assim difícil inclusive para o público brasileiro porque são muitas as referências e referências que estavam já atrasadas em mais de uma década. O espetáculo só não contava com o prólogo mas ele foi sendo cortado ao longo do tempo num procedimento que é um procedimento muito afim ao teatro do Dário e da Franca também que é o procedimento de teste na cena. Então a Bess estreou com três horas de duração e no fim da primeira temporada ela tinha uma hora e vinte porque os atores foram testando e percebendo enquanto atuavam o que funcionava e o que não funcionava e a partir daí foram cortando. A gente percebe como que esse prólogo inexistente aqui mais do que em qualquer outro dos casos que a gente vai analisar ele é substituído por um programa que é um programa extremamente crítico complexo no qual todos os mediadores culturais tomam a palavra e dizem o que significa para eles montar essa peça. Tem também texto sobre o teatro do Dário Fó uma nota bibliográfica sobre o Dário Fó alguns textos críticos que saíram na Itália sobre a representação dessa peça enfim e a gente passa para o nosso último exemplo que é Brincando em Cima daquilo que é uma peça bem menos engajada em italiano nem tanto Tuta Casa Letrequesa é uma importante peça feminista mas que foi traduzida perdendo grande parte do seu conteúdo feminista ou pelo menos do seu conteúdo mais combativo e também da sua estrutura mais política porque é uma peça que vai perder na tradução principalmente os momentos épicos ela conserva os momentos mais do teatro tradicional e vai perdendo pelos momentos épicos e mesmo nesse no programa dessa peça que é menos engajada existe uma certa reprodução desse modelo de apresentação do teatro do Dário da Franca como um teatro flagrantemente engajado o programa da peça vai ter a letra das músicas de Osório Montenegro que compõe o CD para essa peça uma apresentação sobre o Dário Fó uma apresentação sobre a Franca e aqui isso é muito importante porque é a primeira vez que a Franca aparece no teatro brasileiro como autora das peças mas nas notas biográficas aparece só o Dário Fó e tem um pequeno texto pode passar por favor assinado pelo Vinhatti que relaciona a Franca Ramer a condição das mulheres e os monólogos que compõem o espetáculo o trabalho e o Vinhatti vai dizer o trabalho desenvolvido e os seus resultados foram muito gratificantes para a Franca Ramer e sua realização pessoal apesar de durante muitos anos trabalhar intervir o Dário Fó em múltiplos espetáculos a opinião pública impregnada da ideologia dominante dos valores masculinos tendia a considerá-la apenas uma pência indispensável ao teatro de Dário Fó que eu vou saltar algumas coisas mas ele vai dizer por exemplo que a palavra das mulheres é uma palavra que tem a audácia de dizer eu e que nos diversos modos em que se exprime dá forma a um discurso novo um discurso concreto e direto por vezes fragmentado que resiste ao discurso masculino dominante ao código do industrialismo que tudo tende a racionalizar e enquadrar uma doutrina como um projeto aqui por mais que eu tenha coisas a comentar sobre esse texto eu vou deixar para outro momento mas eu acho interessante que mesmo nas peças em que a gente perde carga política a gente continua tendo um programa com a função de fazer essa mediação crítica e de ressaltar tanto o lado político como o lado cômico do teatro do Daniel Falk e da Franca Herana e a gente já retoma essa questão e passa muito brevemente aos paratextos editoriais que são na verdade muito exíguos exíguas são as publicações mais exíguos ainda os paratextos essa primeira publicação de 86 foi uma tradução feita pelo Naria Beter Amoroso que comenta na introdução que é o teatro sempre com pouquíssima empolgação até que ela foi convidada quando estava em Roma em 1984 a assistir o Dario Falk apresentando o morte acentável anarquista ficou completamente impressionada e o que ela diz não coloquei para vocês a citação mas vou citar brevemente acho que o que me cativou em definitivo foi o humor cálchico eu diria muito italiano verão escatológico mas as peças são políticas e como dentro dela se encontra a Itália dos Anos Quentes a Itália da Briga contra o Estado a Imaginação do Poder das Rádios Piratas dos Coletivos as Instituições de Polícia Igreja Partidos etc são arrasadas com o humor radical e o que é muito peculiar porque a Maria Beter Amoroso não comenta nada do teatro brasileiro e a gente está em 1986 a gente já teve pelo menos quatro montagens de peças da Lufal que foi um sucesso absoluto de crítica a única menção às peças brasileiras vai aparecer na quarta capa mas na introdução nada parece a Maria Beter Amoroso cita a importância dos prólogos no teatro do Dario Fog na sua introdução mas ela pula o prólogo de todas as peças que ela traduz não sei se por escolha própria ou se por um pedido da editora que queria enxugar o livro é bem possível mas a gente não tem os prólogos embora a gente tenha numa introdução que tem duas páginas e meia um trecho que fala da importância dos prólogos no teatro do Dario Fog e aí é só pode passar por favor isso a despeito da crítica dizer que havia uma fomania no Brasil em 1987 então ela não cita nenhuma das montagens brasileiras sendo que nos jornais se falava o tempo todo do Dario Fog é muito impressionante como que mercado editorial e cena cultural no teatro não dialogam entre si aparentemente e aí é só com a tradução da Neide Veneziano que saiu em 2016 a tradução do Mistero Rufo que também não é uma tradução completa do Mistero Rufo então a gente está 53 anos depois da primeira montagem do Dario Fog no Brasil é que a gente vai ter um texto crítico com o paratexto de uma tradução do Dario Fog e é só aqui que a gente vai ter os primeiros prólogos das peças do Dario Fog traduzidas então a gente precisa esperar 53 anos de Dario Fog no Brasil pra gente ter um prólogo traduzido e publicado nos textos críticos desse livro que são também curtos a Neide Veneziano vai comentar textos que são temas que são particularmente perdentes a Mistero Rufo menos aos textos cujas montagens tiveram mais sucesso no Brasil como ela vai comentar em especial a relação do Dario Fog com jornais medievais e a própria noção de mistérios ainda assim há trechos em que ela reforça tanto o conteúdo político como a questão cômica que são fundamentais para a obra do italiano e ela também ressalta no seu texto a importância dos históricos o que a gente consegue perceber então é que a gente tem paratextos teatrais que nos anos 80 praticamente substituem os prólogos das peças que tem nos primeiros anos uma necessidade cumprem com a necessidade de apresentar o Dario Fog no Brasil de apresentar esse autor novo que chega com força nos anos 80 e que tem que estabelecer também um diálogo um diálogo que parte de um alinhamento político de um entendimento do Dario Fog como um modelo para o teatro brasileiro da redemocratização então uma necessidade de dialogar mas também de se posicionar em relação à própria realidade já nos paratextos editoriais a gente tem paratextos curtos que ignoram a vida das peças no Brasil mesmo quando a peça é um grande sucesso que é o caso de morte acidental e é peculiar no caso dos paratextos da rede veneziano que ela mesma não menciona as montagens de Mistério Bufo no Brasil sendo que ela foi a tradutora da grande montagem de 2012 do grupo Lá Minas de São Paulo que fez muito sucesso também então ela mesma não menciona a própria montagem para a qual ela traduziu essa foi uma tradução encomendada e o que tem de interessante nessa questão dos paratextos além do fato deles atuarem como mediadores culturais que o que a gente tem acesso quando vai montar uma festa de Darifó é o que está no acervo da Esbate da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais ou seja a gente tem acesso a traduções sem um texto crítico que não fazem essa ponte cultural e o que acontece é que além da gente perder esse elemento que é um elemento relacional ao público a gente perde também uma aproximação possibilidade de uma aproximação crítica ao contexto de produção e a própria poética do Darifó e da Frank Perani então a gente tem depois dos anos 80 quando o teatro vai parando de produzir programas ou vai produzindo programas cada vez mais curtos com cada vez menos crítica o que a gente costuma ter são montagens que tem uma dramaturgia e aqui eu entendo dramaturgia como uma articulação entre estética e ideologia que não é apenas diferente da dramaturgia do Darifó e da Frank Perani mas a gente tem peças que tem dramaturgias que chegam a ser opostas um exemplo pode passar por favor de novo essa montagem de Morte Acertável de uma anarquista com o Dan Sturbach que eu assisti em 2016 que tinha um prólogo próprio e ao fim do prólogo o público era incitado a dizer tchau querida numa alusão ao golpe que era iminente ainda não tinha acontecido o golpe que a Dilma viria a sofrer em 2016 e em 2017 a gente tem uma montagem de Brincando em Cima daquilo que é com o ator Wilson de Santos interpretando todas as personagens femininas ele tem orgulho de dizer que ele é o primeiro homem do mundo a ter autorização para montar essas peças provavelmente porque foi o primeiro a pedir e porque pediu depois que a Franca e depois que o Dário tinham morrido e é peculiar porque ele monta essa peça se a gente consegue ver na foto de divulgação esse é o figurino que ele usa é também o elemento de decoração do palco se vocês procurarem tem alguns vídeos no YouTube dá para ver em tudo na interpretação dele na música escolhida no cenário do figurino que ele interpreta todas as personagens num tom paródico que é exatamente o contrário do programa estético ideológico do Dário Foy e da Franca o Foy inclusive afirma em uma entrevista e aqui eu cito o grotesco e o satírico nunca a paródia que limita o valor e o peso das coisas o grotesco por um lado se desenvolve através da tragédia quando você pega os fatos trágicos que nos transformam no grotesco os coloca de frente para o paradoxo para a torção do absurdo é aí que você obtém algo de vale algo que faça em que as pessoas pensem além de então a gente vê que com a falta desses paratextos que possam continuar a fazer essa mediação a gente começa a ver um uso da dramaturgia para produzir um uso do texto teatral para produzir dramaturgias que são praticamente opostas a dramaturgia ao pensamento estético e ideológico do parafogo da franquia 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 da franquia